Olá, aqui é Regina Fucorrara, eu tô aqui para convidar vocês para o meu curso de punk no Tibá Rio, agora no feriadão prolongado, 31 do 5, e ao mesmo tempo, quer dizer, logo depois, na sequência, vai ter no dia 1 e 2 de junho o curso de agrofloresta com o Yuri Tiniz, e quem estiver interessado, então, nos cursos, é só entrar no site do Tibá Rio, que é tibarrio.com, ou no Instagram também, do Tibá Rio, e dali tem, vocês vão conseguir as informações, né, para se inscrever no curso, que vai ser muito legal, sobre as plantas alimentícias não convencionais, que são as matinhas que estão nascendo aí por toda parte, são comestíveis, né, então, é isso aí, um beijo, tchau, pessoal.